Por exemplo, sobre a questão da solicitação do vereador Jorge Maru do posto de táxi, posto para os nossos mototaxistas. Inclusive, vereador Jorge Maru, eu acho que nós precisamos ampliar esse debate, não só em relação para a implantação do posto de táxi para os mototaxi, que eu tenho certeza que a prefeita tem um lance, pela sua sensibilidade, pela sua preocupação e como ela tem se preocupado, inclusive, com essa situação com os pais, com a família, não somente com os mototaxistas, mas também com os taxistas, que inclusive estavam trafegando com integralidade, e ao conceder o Alvaraz, tem a tranquilidade de poder transitar em nosso município, se é um perigo de poder ter o seu veículo apreendido. Eu acho que nós podemos também procurar tratar do assunto, de tratarmos a respeito da regulamentação dos mototaxistas no município de Paço, assim como já aconteceu no município de São José de Rio de Janeiro. Então, isso daqui fica uma sugestão para o presidente desta casa, para o nosso líder, que é a presença de todos nós, para que nós possamos, quem sabe, ainda nesse próximo semestre, ou mesmo sabendo que está chegando ao fim do nosso mandato, mas eu acredito que se nós trabalharmos em prol disso, e com o apoio da nossa prefeita, com certeza será um grande legado que nós estaríamos deixando a esses profissionais que lutam pelo seu pão de cada dia, e que nós sabemos do perigo que cada um corre no seu dia a dia, além de querer trabalhar e querer contribuir para o desenvolvimento também de nossa cidade, principalmente da nossa economia local. Então, é uma forma de nós valorizarmos e reconhecermos a profissão desses homens e mulheres que prestam esse serviço ao nosso município. Em relação também aqui ao que o vereador Zé Gomes, o Democratas, colocou sobre essa solicitação, nós vamos estar levando, vereador Zé Gomes, até o conhecimento da prefeita, vamos conversar com o nosso diretor do SAI para ver a viabilidade para que nós possamos conseguir atender essa sua reivindicação, e que eu tenho certeza que é de grande alcance social, tendo em vista que é uma comunidade que realmente merece uma atenção ao poder público, e eu sei das necessidades, assim como muitas e outras comunidades realmente precisam, necessitam desse bem. E em relação, presidente, sobre a doação desta área, V. Exª, antes mesmo de iniciar a sessão, V. Exª teve um bate-papo com o Burrá, eu tenho certeza que a prefeita Bia Venanço, tendo em vista que o trabalho que o grupo de bombeiros tem desenvolvido, o Estado do Maranhão, e também o Paço do Lumiar, e pelo compromisso que tem, inclusive, em salvar vidas, eu acho que é uma profissão muito bonita, eu tenho certeza absoluta que no entendimento que nós possamos buscar junto ao prefeito, nós possamos solicitar que ela encaminhe a esta Casa Legislativa um projeto de lei de desafetação de uma área institucional para que nós possamos fazer essa doação, para que eles tenham um espaço digno para se confraternizar, para poder debater, e também para mostrar a presença do corpo de bombeiros dentro do nosso município, para que também nós possamos estar trabalhando com atividades sociais, educativas, hoje nós temos aí um trabalho que vem sendo capitaneado pela Companhia Rosângela, que é a Guarda Municipal Mirim, e que eu acredito que com o apoio do corpo de bombeiros, nós temos muito o que acrescentar e elevar esse trabalho para que realmente nós possamos beneficiar as nossas crianças, os nossos jovens, e ir tirando desse caminho triste que muitos acabam seguindo, que é o caminho da criminalidade. Além disso, vereador Almeida, a V. Exª fez aqui um pronunciamento desta tribuna, falando da reunião que nós tivemos ontem com a prefeita, com os partidos, com os cinco partidos que hoje dão tanto sustentação ao seu governo, que decidiram também lançar em conjunto com o Partido Verde a pré-candidatura do Adriano Sanei à Prefeitura de Passo do Lumiar. E naquela oportunidade, a prefeita falou em que o governo do Estado, através do emissário de sua extrema confiança, hoje estará protocolando, estará conversando, inclusive, com a governadora Rosiana Sanei, e estará protocolando assim para um projeto onde Passo do Lumiar será contemplado com 70 quilômetros de asfalto, além das emendas que o deputado Sane Filho já conseguiu para que pudesse nos ajudar a diminuir os problemas na infraestrutura de nossa cidade. Muitos são sabedores que esse recurso do deputado Sane Filho, ele vai praticamente abranger ali os conjuntos residenciais. Maio Bão, Paranã, passando ali pela Vila Cafedeira, chegando até o Rosiana Sanei, beneficiando algumas ruas, inclusive, do conjunto Maio Bão. Mas nós sabemos que não é suficiente, velhador, Rami Careca, para resolver os problemas de infraestrutura de Passo do Lumiar. assim como esses 70 quilômetros de asfalto, também não serão suficientes para que nós possamos resolver todos os problemas de pavimentação que hoje o nosso município necessita. Porque hoje o que o povo quer é a recuperação das nossas ruas, das nossas estradas, das nossas avenidas. Mas se isso realmente vier a ser confirmado e como a prefeita Bia solicitou que essas obras fossem realizadas até mesmo pelo próprio governo do Estado para que não tivesse nenhum tipo de problema diante da fiscalização ferrênia e até parcial, eu digo aqui parcial, pelo Ministério Público de Passo do Lumiar, nós decidimos que o governo do Estado pudesse executar para que, diante do processo eleitoral que se avizinha, não pudesse achar que essas obras seriam utilizadas como fins eleitorais. Até porque essa semana em que se passou, senhor presidente, muitos fatos políticos aconteceram e que esse é um dos principais motivos que ele traz à tribuna desta casa para poder fazer um relato, poder fazer alguns comentários, algumas reflexões sobre a desistência da nossa prefeita em disputar a reeleição. E como já foi dito aqui pelo nosso vereador Almeida, que é presidente do PSDB de Passo do Lumiar, e pelo vereador Wilson, que em outras oportunidades também já teve oportunidade de externar sua opinião, é uma demonstração de total desapego ao poder. Porque todos nós sabemos que todos os municípios brasileiros enfrentam dificuldades financeiras, enfrentam problemas, principalmente em relação à infraestrutura. Muitos prefeitos, senhor presidente, que nós temos encontrado, que nós temos tido a oportunidade de conversar, têm reclamado, às vezes, do apoio ou da falta de apoio em que o governo do estado do Maranhão tem dado aos municípios maranhenses. principalmente nesse momento primordial, que é o momento que se avizinha às eleições. O que nós temos visto é que no governo do estado há uma disputa de grupos políticos já vislumbrando uma eleição de 2014 que está muito longe ainda de acontecer e que somente alguns municípios do nosso rico estado do Maranhão são privilegiados. A governadora Rosina Sane recebeu um apoio maciço das maiores lideranças expressivas de Passos do Lumiar e obteve uma votação muito maior do que o município de São José de Ribambá. E Vossa Excelência, Sr. Presidente, apoiou também a governadora. Assim como, se eu não me falha a demora, acredito que todos os vereadores desta Casa Legislativa. Enquanto São José de Ribambá recebe milhares e milhares de investimentos em Passos do Lumiar, nem é no governo já de seu lado, que era do PDT, partido que era da prefeita Bia Venanço, porque a prefeita teve a oportunidade ainda de ter de presença esses dois primeiros anos do governo Jackson, nem o governo Jackson também destinou nenhum recurso para o município de Passos do Lumiar. E olha que ele teve a sua campanha coordenada pela prefeita Bia no primeiro e no segundo turno, e ele venceu no primeiro e no segundo turno, e no segundo turno, por uma votação expressiva de quase 5 mil votos. E a governadora Alasena Sanei obteve uma votação muito mais expressiva e muito maior do que São José de Ribambá, e São José de Ribambá recebe recursos e mais recursos, milhões e mais milhões, projetos e mais projetos, Passos do Lumiar é esquecidas. Nós não podemos admitir isso, mas graças a Deus, eu acredito que diante das reivindicações que também parte desta casa, que é a casa que com certeza é a ressonância do nosso município, eu acredito que isso já deve ter chegado aos ouvidos das grandes lideranças estaduais, e por que não dizer da nossa governadora? Até porque também nós temos levado essas reivindicações dos vereadores e também o deputado Sanei, que é irmão da governadora, para que ele leve até o conhecimento da nossa governadora, a governadora Olete, para que ela realmente execute obras com o município esperto, não somente a reforma do Domingos Vieira Filho como foi realizada recentemente, que era uma escola que estava fechada, que precisava realmente ser feita a reforma, mas que realmente fosse feito algo de mais importante e algo de mais estruturante, que é em relação à recuperação das nossas ruas e avenidas. Porque o município sozinho não vai a lugar nenhum. Hoje, Passo do Lumiá tem realizado algumas obras na área da infraestrutura com a recuperação da estrada do Sítio Grande, a recuperação da avenida 8, a recuperação da avenida 7, com recursos próprios, porque são as condições que nós temos no momento de realizar essas obras, porque nós temos também compromissos a honrar, como é o pagamento dos nossos funcionários, o pagamento dos nossos fornecedores, contrapartida em projetos que com muita luta nós conseguimos para que nós possamos realmente viabilizar. Então, é muito difícil quando a Avenida que passa o Lumiá recebe 4, 5 milhões de reais por mês, mas aí você vê, paga funcionário, paga-se fornecedor, paga-se a contrapartida que tem que se dar para a educação, que é de 15%, de 25%, aliás, paga-se para a saúde o repasse, que é de 12%, e vê o que sobra. É insuficiente para que nós possamos recuperar o nosso município. E isso, às vezes, o povo não sabe e não tem acesso a informação. Agora, vamos colocar, vamos sentar naquela cadeira e ver a responsabilidade. Eu digo isso porque eu participei do governo da prefeita Bia, fui chefe de gabinete, fui secretário de orçamento e gestão, que é justamente a do cérebro e que sabe que planeja as ações e que sabe as dificuldades financeiras que realmente o município estava passando. Mas, mesmo assim, nós conseguimos realizar, eu acredito que no ponto de vista, mesmo que muitos não concordem com a nossa opinião, mas nós conseguimos avançar muito, muito, muito mais do que muitos governos que foram aqui passados, como na área da saúde, na área da educação, na área social, na área da habitação e na área da agricultura, que foi conhecida inclusive, inclusive, a nível nacional. é um algo que